Estou tão animada com essa novidade. Esse espaço aqui no Estúdio Panelinha, eu criei para minha parceira de longa data, a Andorinha. Está ficando lindo, né? Mas essa cozinha não é só para te mostrar a receita, não. A gente vai fazer conteúdos para te ajudar a deixar a alimentação mais saudável, com muitas dicas para escolher diferentes tipos de azeite, para economizar azeite, até para você fazer seu próprio azeite. Putz, será que eu já podia contar? Bom, esse vídeo todo já é um spoiler, né? Porque é só a partir do mês que vem, que esse projeto vai começar a pipocar aqui nas minhas redes e no Panelinha. Então, posso dar mais um spoiler? Até receita para a Air Fryer, as culinaristas do Panelinha estão testando. Olha, eu vou te ajudar a aproveitar melhor cada tipo de azeite. Sabia disso? Tem azeite para cozinhar, tem azeite para temperar, fora que azeite não é tudo igual. E eu conheço muito bem o azeite andurinho. A gente já fez até uma edição especial lá em Portugal, lembra? Pois é, a gente tem história. E a partir do mês que vem, você vai ver muita novidade por aqui para deixar a sua alimentação mais saborosa e mais saudável também.